Exatamente, a Polícia Civil de Cruzeiro do Sul ganhou na manhã desta segunda-feira um reforço com a entrega de três novas viaturas com condições de ostensividade para o enfrentamento da criminalidade da Regional do Juruá, como destaca o delegado da Polícia Civil, Adam Chimenez. Nós temos aqui a apresentação de três veículos, duas embarcações e um veículo terrestre, o qual essa delegacia geral e o Vale do Juruá estão sendo agraciados estamos recebendo esses veículos aqui para reforçar no policiamento tanto terrestre quanto também náutico em relação ao policiamento de toda a região do Vale do Juruá. Está sendo apresentada tanto um L200 Triton, que é um veículo para nós fazermos as conduções dos indivíduos, as audiências de custódia e também nas operações que estão acontecendo aqui na cidade de Cruzeiro do Sul, um bote voadeira, o qual é oriundo de uma emenda parlamentar, que apresenta inclusive um motor ideia 40 HP com capacidade de pelo menos seis pessoas, e uma lancha Fokker, que é justamente essa daqui, que foi uma doação que foi apresentada pela Polícia Federal, essa instituição co-irmã da Polícia Civil aqui do Estado do Acre, e inclusive nós aproveitamos essa oportunidade para agradecer ao representante da Polícia Federal aqui na cidade de Cruzeiro do Sul, o delegado Fabrício, que intermediou essa doação aí dessa embarcação de grande porte aqui para a Polícia Civil do Estado do Acre. Essa lancha Fokker, nós aqui da Polícia Civil, a coordenação fez a reforma desse veículo, tanto na questão da fibra, da tapeçaria e da pintura, e nós também instalamos um motor Yamaha 90 de dois tempos, ela tem uma capacidade de pelo menos nove pessoas, Portanto, essas são as melhorias que estão sendo apresentadas, agraciando aqui a estrutura da Polícia Civil aqui do Estado do Acre, e o nosso delegado-geral também se comprometeu a apresentar também, logo, logo no futuro próximo, umas inovações também em relação à cidade de Marechal, Talmaturgo e Porto Valter, que logo, logo estarão sendo agraciados também por novos veículos. É a Polícia Civil aqui melhorando a estrutura para prestar um melhor serviço para a população. É essencial essa melhoria, até mesmo porque as rotas aqui, elas são eminentemente fluviais, e a polícia muitas das vezes tem essa dificuldade de chegar às localidades mais longínquas, justamente porque nós necessitamos desse tipo de transporte. Inclusive, recentemente, nós fomos agraciados também com cursos para operador dessas máquinas aí, desses veículos, e logo, logo também vai ser disponibilizado mais cursos para policiais, para que a gente tenha a habilitação necessária para a gente fazer essa condução desses veículos aqui, dessas embarcações. Marechal, Talmaturgo e Porto Valter